Então, questão de porcentagem, mas questão de conjuntos numéricos, né? Nós trabalhamos com conjuntos numéricos, tá? No caso aqui, bastava você saber como trabalhar com diagramas pra resolver que a porcentagem, basicamente, aqui, ela vai servir pra gente calcular como fosse números, tá? Diz assim, ó, após investigar as preferências alimentares na escola, descobriu-se que 60% dos estudantes consomem fruta diariamente, enquanto 80% optam por sanduíches como parte de sua dieta escolar. Entretanto, 10% dos alunos não têm o hábito de se alimentar durante o intervalo. Mais aulas. A porcentagem de alunos que consomem, que é a porcentagem dos alunos que consomem tanto frutas como sanduíches no intervalo é, então ele quer quem consome frutas e sanduíches, no caso é interseção. Então, bastaria aqui, ó, você fazer o diagrama, né? Diagrama de vem, conjunto numérico assunto, tá? Aqui eu vou chamar de frutas, né? Os que comem, consomem, comem frutas durante o intervalo. Vou fazer aqui, um outro diagrama, deixa eu só, pra ir mais pra cá. Aqui eu vou chamar de sanduíches, que são os alunos que comem, comem sanduíches durante o intervalo, beleza? Aqui o nosso conjuntinho universo. Vou fazer aqui. Ele fala ainda que 10% dos alunos não têm o hábito de se alimentar no intervalo. Então, vou chamar lá que nenhum, tá? Não come nem frutas nem sanduíches. Nenhum é 10%. Mas, professor, é... Quantos alunos são que ele não fala? Ele não dá o total, mas como ele trabalha com porcentagem, nós vamos falar que o total é o 100%. Vamos trabalhar com 100%. Assim que se resolve o tipo de questão, tá? Se ele quer, os alunos consomem, tanto frutas, né? Pega aqui, ó, tanto frutas, quanto sanduíches, a interseção aqui é o X, ok? A gente não sabe. Tá? É... Consomem frutas, 60%. Consomem sanduíches, 80%. É claro que aquela interseção são os que consomem frutas e sanduíches. Tem que haver um desconto ali. Ele quer consomir duas coisas. O que eu vou fazer para começar aqui? Vou pegar 100% e vou subtrair pelos 10%, não consomem nada. Então, esses aqui não vão entrar na brincadeira, porque não consomem nada. Intervalo. Então, menos 10%. Vai ficar 90%. Desse 90%, são os alunos que consomem frutas e ou sanduíches. Então, consomem algum desses dois lanches aqui, frutas ou sanduíches. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses 60, consomem frutas. Vou somar com 80%, vou somar com 80%, consomem sanduíches. Aqui eu vou ter 140%, mas professor, você trabalhou com um total de 100%, né? Você trabalhou com um total de 100%, sim. Desses 140%, eu sei que 60% consomem frutas, mas ele pode consumir frutas e sanduíches. Eu sei que 80% consomem sanduíches. Ele pode consumir um percentual de sanduíches e também frutas. Esse, consumir os dois, que a gente não sabe o que está pedindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair o 140 pelo 90, que é só que consomem alguma dessas duas coisas. E aqui eu vou ter 50% como interseção, como resultado. Então, gabarito aqui, letra C. Gabarito aqui, letra C, 50%. Se fizer a continha aqui diferente, por exemplo, você pega o que ele deu ali, né? Vamos lá, 60%. Como você não sabe quantos consomem só frutas e o X de interseção, você pode subtrair por X, somar com os 80%, menos X, que é a interseção, está retirando o que consomem sanduíche e frutas, ok? Vai somar com o X, que é a interseção, ou seja, consomem as duas coisas. E esse total tem que dar o que? 90%, que é justamente o percentual de alunos que consomem sanduíche e ou frutas, ok? Então, aqui eu posso cancelar esse menos X com mais X, são simétricos, ok? Vai sobrar aqui o menos X, aí eu posso somar esse 60 com 80, vai dar 140, mais 140%, igual a 90%, ok? Vai ficar aqui menos X igual a 90%, menos, 140 é o outro lado, sinal negativo, 140%. Aí eu vou ter aqui que menos X vai ser igual a menos 50%. Aquele esqueminha, né, de multiplicar tudo por menos 1, você multiplica, tá? Você vai ter aqui o total, X igual a 50%, chega do mesmo jeitinho, do mesmo resultado, gabarito letra C. Então, tranquilo também aí, uma questãozinha mais trabalhosa. Tchau, tchau, tchau.